O medo amplia a distância Seu sintoma é o amor da sal Inspira, instiga, insegurança Onde alcance, onde não há Desfaz e me faz inteiro Desfaz e me faz inteiro Tempestade também traz temperança Seu sintoma é nos atentar Saudade é vontade, não só lembrança Perdão não é doer, é doar Desfaz e me faz inteiro Desfaz e me faz inteiro Ei, 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 ei Talvez seja Nossa solução aproximada A própria natureza Talvez seja Nossa solução aproximada A própria natureza Talvez seja Nossa solução aproximada A própria natureza Talvez seja Nossa solução Talvez seja Talvez seja